Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias mais uma vez e vamos falar sobre o filme chamado A Justiceira, é mais ou menos parecido com aquele filme Valente, não sei se vocês já chegaram a ver, com a, ixi como é o nome dela, aquela mulher, com a George Foster, acho que é a George Foster o nome dela, aqui é um filme de uma mulher, é que no começo do filme ela tem uma vida normal, pacata, tranquila, né, com a filhinha dela, marido e tal, tranquilona, até que um dia invadem a casa dela e tal, né, ela sofre um atentado e a filhinha dela acaba morrendo, daí a polícia em si, né, ela chama a polícia, vão lá, vão investigando e não eles conseguem descobrir quem é a pessoa, é, quem é a pessoa que matou a filhinha dela, ela fica inconformada, fica nervosa, irritada, ela consegue uma pista do possível assassino, né, e num dado período do filme ela meio que se muda, meio que se esconde numa casa, porque ela se tornou uma justiceira das ruas, matando tudo que até é bandido, ela começa primeiro a flertar de leve, né, né, com essa parte de justiça aí, justiça com as próprias mãos, mas depois ela vai e já se entrega de cabeça, ela muda lá pra uma área que é onde geralmente vive só o pessoal sem teto, o pessoal, tipo, os mais pobres, né, que não tem casa, não tem nada, naquela área ela bota a banca lá e expulsa dos bandidos lá, os vagabundo que tava lá lá, expulsa daquela área e começa tanto a atuar como justiceira, né, no, nos ambientes, nos locais ali próximos, vendo alguma injustiça, alguma coisa acontecendo e também é indo atrás do assassino, né, do, do assassino da filha dela. E ela vai pra lá e vai pra cá, né, e ela é uma mulher bem implacável, assim, não tem muito lero-lero não, chegou, pega a arma e pau na cara já e tira e mata, sem muito lero-lero e conversinha, né, que nem aqueles filmes de ação que tu ficar conversando e troca o tiro e conversa, não, ela chega, pega a arma e sai matando mesmo, sem dó nem piedade. Daí, beleza, assim como a Valente, só que a Valente ela se fodia mais, a ação não se fode tanto, mas só no final do filme que ela se fode mais, se machuca e se quebra toda. E aí, beleza, ela tá indo lá e vai matando um e vai matando outro, descobrindo onde tá um, descobrindo onde tá outro e vai indo até que ela chega no chefão, que ela conseguiu, tipo, desmantelar vários, é, negócios de drogas desse cara que é o chefão que eu vou mandando matar a filha, matar a filha dela e ela chega onde tá esse cara e ela vai lá, né, e com a arma tudo em plano pra tentar invadir uma fábrica onde ele estaria, só que ele bota umas bombas, uns fogos lá e ela vai lá, né, com a arma, explode a fábrica com ela dentro, só que mesmo assim ela consegue escapar, né, que ela descobriu que ele estaria lá, na verdade ele também pensou que ela estaria lá, daí ele armou uma armadilha pra ela, ela acaba conseguindo se salvar, mas muito machucada. Daí volta pra aquele lugar onde ela vive lá, escondida, no meio dos é-ninguens, digamos assim, né, não que as pessoas não sejam gente lá, né, porque são pessoas, né, moradores de rua, pessoas pobres, que não tem nada, então, digamos assim, que seriam os é-ninguens, entre aspas, né, começa a viver lá no meio deles, né, e volta pra lá pra descansar, porque ela tava abalada já, fiz mentalmente, né, não aguentava mais essa luta sem chegar ao fim, daí, esse cara descobre que ela tá lá porque vai um policial que é corrupto, né, que meio que entregava onde ela tava, né, a mídia social e até a mídia, no caso televisiva, jornal, as coisas, começou a falar, porque desde o começo já foi, todo mundo sabia que era ela que tava matando, então não era, não era uma coisa assim, que nem a Valente que ela se escondia, né, ela, não é Valente? Acho que o nome do filme não é Valente, Valente, acho que é o desenho da Disney, mas é que é um outro parecido que é Valente também, acho que é Valente também o nome, que é a Jade Foster lá que faz que ela sai matando, que mata o marido dela, daí, né, ela todo mundo sabia, né, só não sabia o paradeiro dela, porque olhava assim, pô, ela saiu da casa dela, sumiu, desapareceu do mapa e tá, continua matando aqui na região, só que ninguém fala que é ela, mas também não diz que não é ela, então eles começam a idolatrar ela como uma justiceira, como uma pessoa que tá resolvendo os crimes com as próprias mãos, não deixando a polícia pegar esses bandidos, daí ela vai lá e mata todo mundo lá e tal, até que ela vai chegando e, né, que esse cara descobre que ela tá nesse lugar aí que o policial corrupto vai lá e mata a parceira dele, daí ela descobre que tá lá e chama o bandido pra ir pra lá, daí ela começa a se fugir dele, matar um e matar outro, matar outro, matar outro, até que chega no chefão que ela briga com ele, tá, e pá, e pum, mata ele também, conseguindo a sua vingança, mas fica andando toda fodida, toda quebrada, destruída, né, mas conseguiu a sua vingança, pra ela já, já bastava, ela podia já morrer e matar ela que acabava já que pra ela não precisava mais nada, ela só queria se encontrar com a família dela, né, que tava morta, né, e o resto já não bastava mais, então se ela morresse ele agora, depois que ela até conseguiu matar o cara que, o mandante, né, que acabou matando a filha dela, então ela já ficou feliz, mas o cara não acaba matando ela, a polícia chega lá e tal, pega eles, pega os caras bandidos lá também e tal, e ela é presa, obviamente, né, meio tratado de presa, só que o, tem um cara lá que era um cara da polícia, um investigador, que foi acompanhando todo o processo dela, indo, né, o que ela sofreu, a filha, os bandidos, quem era, quem não era, foi acompanhando, só que ela não sabia que onde ela tava, e ele reconhece meio que todo esse sofrimento dela, e no final do filme ele entra no quarto onde ela tá sendo tratada e passa a chave das algemas pra ela pra ela fugir, ou seja, dando a entender, né, que ele se sentiu grato por todo o trabalho que ela fez, né, que ela não devia ter feito, mas ela fez, né, que entendeu a dor dela, né, de perder um filho, e que queria dar essa oportunidade dela fugir e começar uma nova vida. É um filme legal, um filme bastante ação e ela é bem emplacável, né, nada de frescurinha não, né, é dentro do cu e gritaria, e foda-se, mata todo mundo sem pensar, nada daquilo de conversar, não, chega, mete bala na cara e pergunta depois. Então é um filme que eu achei legal, assim, eu acabei vendo o filme tão rápido, parece que passou o filme tão rápido, nem parece que tem uma hora e meia, mais ou menos, de filme, parece que passou tão rápido o filme que eu até perdi a noção de tempo. Mas é um filme que eu achei interessante, uma premissa não tão nova, mas com a ideia já interessante que é uma coisa, assim, né, mais emplacável e todo mundo sabendo quem é a justiceira, né, e sabendo, entre aspas, né, que eles falam o que é, mas não, 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 alguns dizem que é ela, outros dizem que não é, meio que querem proteger ela, outros querem pegar ela, aquela coisa toda, né. Mas eu achei um filme interessante, né, é um filmaço, blockbuster, master blaster, mas é um filme que eu acho que todo mundo que vê vai gostar, né, tem uma atuação legal e é uma coisa simples, não tentou fugir muito do simples pra resolver. Então eu recomendo vocês a verem, não se esqueçam de se inscrever e deixe seu like e até mais!